Experimento no cultivo hidropônico de copo de leite para flor de corte é desenvolvido na Unifenas com o apoio da FAPEMIG para determinar o tipo de solução nutritiva e de substrato adequado a esse tipo de cultivo. O cultivo de copo de leite no sistema hidropônico NFT é o nome da pesquisa que está sendo realizada pelo coordenador do curso de agronomia da Unifenas, professor doutor Paulo Roberto Correia Landgraff com as professoras doutoras Patrícia Duarte de Oliveira Paiva da UFRA e Elka Fabiana Aparecida de Almeida da Epamig. O copo de leite é uma planta ornamental muito cultivada no sul de Minas Gerais para flor de corte e os produtores têm um sério problema com relação a bactéria de solo, a ervine. Então essa bactéria faz o que? Ela acaba com a área de cultivo. Então a ideia foi, vamos dizer assim, trabalhar com cultivo hidropônico, onde a cultura pode se desenvolver sem o problema de bactéria. Então esse experimento nosso aqui, nós estamos testando dois tipos de solução e esse experimento faz parte de outros dois grandes experimentos, que um está acontecendo na Universidade Federal de Lavas e outro na Epamig, em São João del Rey, onde nós estamos utilizando três tipos de sistemas de cultivo hidropônico. Esse aqui é só com solução, solução nutritiva, NFT. A hidroponia já deu certo na produção de verdura e também hortaliça. E aqui no curso de agronomia da Unifenas está sendo realizado um experimento para o cultivo de flores ornamentais. E a flor cultivada é o copo de leite. O trabalho está sendo desenvolvido no setor experimental do curso de agronomia da Universidade José do Rosário Velano, no campus de Alfenas, onde é utilizado uma estrutura de proteção com cobertura com película de politileno com seção de espaço interno composta por bancadas hidropônicas. A gente está testando aqui a solução de olerícula, de folha e de fruto. E as duas estão tendo desenvolvimento, agora já adequou a solução e agora estão tendo desenvolvimento bom. Agora nós vamos fazer partir para a avaliação das flores, que é a época de floração dela. Então ela desenvolveu bem, já está com várias flores e agora a gente vai fazer a avaliação de páscoa-leite. E o que o sistema de hidroponia pode trazer de benefício para o cultivo do copo de leite? Então, vai ser uma planta isenta de doenças de solo e o nutriente exato para aquele tipo de planta. Então esse é o objetivo da hidroponia. E como que ocorre? Como que é feita a hidroponia? Então, nesse caso é uma solução, que ela é oferecida junto com a água. E existe um timer e essa solução vai sendo, periodicamente, vamos dizer assim, sendo oferecida para a planta. Então, nós temos um desnípe de 3%, onde a solução vai correndo. Então, a solução corre e vai fertilizando todas as plantas que estão dentro desse sistema. Esse cultivo é em água. A planta cresce tendo o seu sistema radicular dentro de canalitas, na qual circula uma solução composta de água e nutriente que faz o desenvolvimento da planta. Como é um experimento, realmente existem problemas. Pesquisas existem problemas. Então, nós, há aproximadamente dois anos que a gente vem trabalhando com o copo de leite, e nós tivemos problemas de doença, nós tivemos problemas de praga, nós tivemos problemas de aferição de solução, de inclinação, né? E agora a gente está tendo um resultado satisfatório, onde ela está tendo um bom desenvolvimento, um bom crescimento e a produtividade. E qual é o resultado que poderá obter diante desse experimento? Então, é uma produtividade igual ou um pouco superior àquela cultivada em solo. E esse é o esperado. Neste experimento, já foram feitas diversas avaliações durante a condução do projeto. Os dados serão submetidos à análise de variança para depois obter o resultado final. Esse resultado vai ser publicado em congressos de floricultura agora em Perascava, em 2015, e também em forma de artigos científicos. Então, já temos um artigo que já foi aceito na revista, e tem outros artigos aí que estão para sair também. O desenvolvimento desse experimento está sendo possível com o apoio da FAPEMIG, e logo vai ser publicado por meio do curso de agronomia da Unifelas. É um cultivo inédito na cultura do copo de leite. Então, é uma forma de estar divulgando o nosso trabalho, divulgando as atividades que a gente desenvolve na área de floricultura aqui no curso de agronomia da Unifelas. FAPEMIG FAPEMIG